Música Meu amigo e minha amiga Você tem noção do que representa esse cara que eu vou colocar na tela aqui, ó Esse cara aqui, ó Zagueiro Wagner Leonardo O que eu vou te mostrar desse cara é algo surreal Que nem eu tinha me atentado, mas o cara é monstro, irmão 24 anos de idade Em 30 jogos na Série B do Vitória O cara jogou 29, véi Zero lesão Só ficou suspenso uma vez por cartão amarelo Nenhum cartão vermelho Está pendurado a 13 jogos Surreal, véi Pra mim, surreal, surreal Monstro Equilibrado Eficiente Constante Efetivo Joga de terno Tem classe Faz gols Tem 4 gols na Série B Meu amigo, eu digo pra você O zagueiro Wagner Leonardo É o melhor jogador Não só do Vitória Como de toda a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 Pode dar bola de ouro Bola de De cristal Bola de metal Bola de bronze Bola de prata Dá tudo esse cara aí Lá ele Mas dê a ele Rapaz, é monstro, véi Vou falar também do Lucas e do Camutanga O Lucas tem 25 anos Lucas Arcângelo Estou falando mais da defesa aqui, né? Do Vitória, né? 25 anos 29 jogos também Só ficou de fora de um Teve um probleminha ali no jogo contra Não lembro não Acho que foi contra Tombense, se eu não me engano Não tenho certeza Mas jogou 29 dos 30 Tomou dois cartões amarelo Camutanga tem 30 anos Já é um pouquinho Já está entrando naquela fase de veinho, né? Para o futebol E tem 26 jogos Também é uma boa média Tem dois gols marcados Nove cartões amarelos e um vermelho Rapaz, minha vista está embaçada aqui, viu? Meu Deus do céu Me ajude Rapaz, a zaga do Vitória A defesa do Vitória tomou 25 gols Mas se você elimina ali Aqueles seis gols Que foi algo assim, extraterrestre Algo do Não sei de onde ver aquilo Sinceramente Você tira aqueles seis gols ali Vitória teria 19 gols sofridos Mesmo o número de gols Que sofreu a melhor defesa Que é a do Vila Nova Sofreu 19 gols Vitória hoje tem a quinta melhor defesa da competição E quando eu falo de defesa Claro que tem laterais Que tem volantes Mas você observa Não precisa nem trazer números, né? Você observa que o Vitória revezou muito ali volantes Revezou muito laterais Por contusão Por suspensão Mas esses três Camutanga Lucas e Wagner Principalmente o Wagner Olha É surreal, velho É surreal Meu amigo Uniagro Na fazenda E no estádio É o agro Em todos os campos Meu amigo Paulo Godinho Grande abraço Uniagro Patrocinador do Esporte Clube Vitória Da Jacuipense Patrocinou também Patrocinou também a seleção De Luiz Eduardo Magalhães É o Uniagro também presente aí Fortalecendo com os clubes do nosso estado E parceiro aqui do canal Resenha do Leão Olha os artilheiros do Vitória Gamalho Oito gols Wagner Leonardo Do Zé Hugo e Trelles Que já foi embora Quatro gols Osvaldo e Castilho Três gols Camutanga Rodrigo Andrade Gegê Wellington E o Helder Dois gols E Zeca Leo Gomes Matheus Trindade Giovanni Augusto E o Mateuzinho Um gol Teve um gol também Do Matheus Gonçalves Mas eu acho que o Juizão Deu gol contra Salve engano Contra o Esporte E é isso rapaziada Caio Max Na tela pra você ver 41 anos É o Juiz que vai apitar o jogo Pela trigésima primeira rodada Da Série B Criciúma e Vitória Quando eu falo pra vocês que o jogo lá vai ser o mais difícil Eu não estou aqui idolatrando Eu não estou aqui agigantando o Criciúma Não Mesmo porque se o jogo é difícil pro Vitória Eu acho que pro Criciúma É duas vezes mais difícil Mas eu vou te falar a coisa Ó baixinho Se o nosso leão Trouxer três pontinhos de lá Meu amigo Eu vou cravar Rapaz Eu vou cravar Que Deus nos abençoe Nos ajude Beleza rapaziada E aí O que vocês acharam desse vídeo Desse conteúdo Gostou? Então Gostou? Clica aqui Joinha Não gostou? Clica aqui Pode clicar Eu quero que você clique Clique aqui Não é inscrito no canal E gostou? Se inscreva Beleza? Não é inscrito e não gostou? Não faça nada Se saia É inscrito e não está gostando do canal? Desinscreva Dê o deslike Eu acho que essa é a melhor maneira da gente ser justo e honesto Eu com vocês E vocês comigo É obrigado a ficar aqui É obrigado não, né? Mas fica aqui Quem gosta Quem curte do trabalho Quem não curte e não gosta Aí tem todo o direito De não estar De não deixar o like Não tem problema nenhum Beleza pessoal? Então eu vou adotar Essa 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 estratégia A partir de agora Porque é uma estratégia inteligente Se você gostar Você vai estar junto Se você não gostou Você Não vai estar junto Beleza? Mas mesmo se não tiver gostado Se quiser estar junto Tamo junto Um abraço Tamo junto Tchau 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 Tchau